LALALALA, 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 LALALALA E aí pessoal, suaves, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E pra você que não me conhece, eu sou o XNATAN E gente, hoje eu tô muito ansioso pra fazer esse vídeo pra vocês Então, antes de tudo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho Porque é muito importante E hoje, vocês não vão acreditar Vocês não vão acreditar Eu criei, na verdade não fui só eu Eu com o meu amigo Cody, a gente criou uma super armadura secreta Aqui no Minecraft E no vídeo de hoje, antes que o Cody revele pra vocês Eu decidi dar um spoiler dessa armadura pra vocês Eu vou mostrar pra vocês e vocês vão ficar Nossa, essa armadura é muito épica Porque eu vi ela e eu achei ela muito incrível Então, vamos embora galerinha, vamos embora Eu vou aqui na minha casa, como vocês já conhecem Esse aqui é o meu quarto Então, vamos lá Nossa, a minha casa toda vez é muito grande Eu demoro muito tempo Então, eu tô descendo aqui as escadas Vamos embora, eu quero mostrar pra vocês Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito essa armadura nova Então, descem aqui as escadas Vamos lá, descem, descem tudo Tem alguém aqui fora da minha casa Que? Oxi Tem alguém aí? Oxi Tem uma menina Oi Oi, tudo bem? Oi, meu Deus Pera, pera Você pode entrar, por favor? Posso sim O que foi? O que tá acontecendo? Eu te conheço? Não, você não me conhece É que eu acabei me perdendo Ah, tá Então, se você quer que eu te ajude O que foi? Como é seu nome? É, meu nome é Érica Você poderia me ajudar? Me dar um copo de água? Ah, claro Claro que eu posso Ô, Érica Faz o seguinte Ó, vem aqui na minha sala Ó, pode sentar aí Que eu já trago um copo de água pra você Tá certo? Tá bom, obrigada Nossa, galera Que coisa tão estranha Uma menina no meu mundo do Minecraft Isso é muito estranho Isso é muito raro de acontecer Porque só quem mora aqui perto da minha casa É o meu amigo Cody Tá, então Eu vou botar aqui um copo de água pra ela, né? Que ela disse que tava com sede Deixa eu botar aqui nesse inventário Tá, vou encher de água aqui Eu nem perguntei se ela gostava de água gelada ou quente Tá, vou botar misturada Tá, vamos lá Hum, deixa eu ir lá Nossa, mas O que será que tá acontecendo com ela? Vou tentar conversar com ela Ô, ô, ô Oi, menina Tudo bem? Oi Ô, ô, ô Tá aqui, ó Tá aqui o seu copo de água E por que que você tá no meu mundo do Minecraft? Você falou que você se perdeu? É, então Eu estava procurando o portal do Andy Com essa Uns olhinhos E eu acabei me perdendo na minha casa Nossa Que perigoso Mas você sabe onde você mora? Eu sei só a rua Ah, então qual o nome? Acho que a gente pode pesquisar na internet, né? É É Rua das Árvores Rua das Árvores E o número é 612 612, tá Então acho que a gente pode procurar na internet Mas e aí, gostou da água? Bebeu água aí? Bebi sim Estava ótima E você quer conhecer a minha casa? Claro Ah, então Eu vou te apresentar a minha casa, tá? Então aqui, ó É a sala de TV Nossa, gente Eu tô muito nervosa Tá, aqui é a sala de TV Aí, vem cá Vem cá, vem cá Aqui a gente tem Nossa, esse lugar é enorme É, então Quando eu fui construir essa casa Eu peguei a maior que tinha Eu me arrependo Porque é muito difícil de limpar tudo Aí aqui a gente tem o podcast Porque Inclusive eu nunca gravei um podcast pra vocês Mas comentem nos comentários Se vocês querem que eu grave o podcast E aí, achou legal? Achei sim Minha casa é metade do tamanho dela Ah, para de brincar Aqui tem a academia Mas eu não gosto muito, não Eu gosto Eu prefiro comer, sabia? Gosto mais de comer Você gosta de fazer academia? Claro Eu faço todo dia Ah, não acredito nisso Nossa, eu acho muito chato fazer academia Não, não, não É a parte que eu menos gosto da casa Vem, vem Vem pra outro canto Sai daí, vem Ó, aqui é a parte mais legal da casa Que tem a piscina Olha só Tem uma piscina embutida dentro da casa E a gente faz o quê? Eu gosto de fazer exercício, mas O quê? Tem um exercício Natação é exercício? Não, nada a ver Natação não Eu uso a piscina pra me divertir Aí tu não vai nadar não? Vem, entra aí Entra aí Tu vai se afogar Ah, não Eu sei nadar Óbvio que eu sei Vai, entra aí Ó, é água quentinha Gostou? Adorei Ainda bem que é quente Nossa, legal Muito legal Então E aí? Você gostou da minha casa? Adorei Ela é enorme É, pois é Bem, eu vou te mostrar o resto dela Tem uma coisa aqui Que eu acho que não tem em nenhuma outra casa Mas vem cá Aqui É a bibliotecazinha Qual é o seu livro favorito? Você gosta de ler? Ah, eu detesto Ah, eu gosto Eu gosto mais ou menos de ler O meu livro favorito é Arsene Lupin Já ouviu falar? Não ouvi falar Então, ele é um mágico É igual o Sherlock Holmes Ele é um mágico E ele desbrava tudo E ele é muito inteligente Ele tá sempre à frente de todo mundo Mas Sherlock Holmes é um mágico? Não O Sherlock Holmes Ele é tipo Eu não sei o que ele é É um detetive, né? Acho que é É, mas o Arsene Lupin É igualzinho ao Sherlock Holmes Mas vem, vem É Vem cá, vem cá Nossa, você não vai esperar Você vai ver Ó, aqui tem a cozinhazinha Pode entrar Uma cozinha básica, né? Normal E aqui, ó Você pode fechar Normal É o tamanho do meu quarto? Ó, você fecha os olhos aí Ó, você fecha os olhos aí Ó, vem, vem, vem Cuidado pra não bater em nada, hein? Vai, vem pra cá Vem pra cá Vem, vem, vem E tcharam Você é um cinema? Você tem um cinema dentro de casa? Exatamente Eu tenho um cinema dentro de casa Muito épico, né? Sim Incrível Nossa, eu gosto muito De ficar sentado aqui, ó Assistindo um filmezinho Aí eu faço uma pipoquiazinha E aí Muito legal, muito legal Curti Tá, então vem, vem Eu quero te mostrar o meu quarto Eu tenho também um porcozinho Mas ele não tá aqui em casa Sabia que eu tenho um porco de estimação? Acho que isso não é muito normal, né? Não é cachorrinho, gatinho Não, 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 não Então, então Vem, me segue Pode me seguir É, eu tenho O porquinho O pigmeu Ele é o meu porco de estimação, cara Meu animalzinho favorito, gente É o meu animalzinho favorito Eu tenho dois gatos e um cachorro Tá, tá Olha só Você tem quantos gatos? Dois E quantos cachorros? Um Ah, e eu que sou estranho, né? Tá bom, tá bom Você tá achando mal o seu porco em casa? Não, não, não A casa é muito grande Você pode ver, né? Ele gosta, ele gosta de viver nessa casa Ó Aqui tem um just dance, ó Eu não sei dançar muito bem Agora, agora, vai Oh, yeah Ha Achei o quê? Não tá mal, não tá mal Prefiro não ver isso Vou até ir embora Nossa Desculpa, desculpa, desculpa Eu não sou muito boa na dança mesmo É verdade Eu percebi Tá, não precisava esfregar a minha cara Mas tudo bem Aqui a gente tem o meu quarto Olha só Bem bonito Aqui é o meu estúdio Sabe por quê? Oh, por quê? Porque eu sou youtuber, cara A minha profissão é ser youtuber E gravar vídeos pra internet É uma coisa que eu gosto bastante de fazer E aqui eu edito os meus vídeos Aqui eu gravo os meus vídeos E aqui eu posso fazer lives também É muito legal Tá, mas eu vou Eu vou conferir aqui um negócio no banheiro Eu já volto, tá? Já volto rapidinho Tá bom Ai, meu Deus Calma, gente Eu quero conversar com vocês Peraí Vocês não estão achando uma coisa muito estranha? Porque eu estou achando uma coisa muito estranha Primeiramente Nenhuma menina mora perto de mim E nossa Eu acho que eu estou ficando apaixonada Não, não, não Não, eu não estou apaixonada, não Nossa, mas ela é tão bonita Eu acho que eu vou pegar o telefone dela Eu vou tentar fazer isso, vai Érica Oi Ai, pode vir, pode vir aqui, ó Já te mostrei a casa toda E vamos tentar achar a sua casa, né? Vamos Você pode me passar seu número? É, posso sim Pode? Passa, por favor, então É, posso falar já? Pode, estou anotando aqui no telefone Tá bom 4002 4002 8922 8922 Esse nome, esse número não é muito estranho, não? Ué É o meu É, eu acho que eu já te conhecia de algum canto Você parece Que eu acho que você é famosa, né? Sabia, você é famosa Tá Mas eu vou procurar aqui na internet Seu endereço, né? É rua das flores Não, das flores não Das árvores Isso Qual o número mesmo? 612, é isso? Isso, exatamente 612 1212 Ah, é aqui pertinho Eu sabia que era aqui pertinho Ô, você quer uma carona? Eu te levo lá Quero sim Ai, tá bom Então vem, me segue Vem Ai, meu Deus Vou mandar carona Pra essa menina bonita Meu Deus Ai, gente Nada, não falei Não falei nada Vem Me segue aí Ai, ai Vem Vem, vem aqui Ai Nossa, mas ela não pode vir Armadura secreta Eu tenho que esconder também Ai, por que Por que eu sou assim? Ó, vem aqui Aqui é a minha garagem Eu não tinha mostrado antes Ai, tem aqui Umas fotos minhas Quando eu era mecânico E essa foto aqui Quando eu tava Acompanhando meu carro novo E vem Vem aqui, ó Eu vou botar aqui no GPS E a gente vai lá Tá certo? Tá, então Vamos lá Não acredito nisso Não pode ser O que aconteceu? O carro tá sem combustível Não, não pode ser Não pode ser Calma Eu acho que eu tenho Um pouco de combustível Por aqui Eu sempre Eu sempre deixo Um pouquinho guardado Não, não pode ser Aqui, achei, achei, achei Boa, boa, boa Nossa Você deu sorte, hein Ai, calma Entrei lá dentro Ô, você quer dirigir o carro? Se quiser eu deixo Eu não Eu sou horrível com isso Ai, entrei primeiro Tá, eu entro Tá, relaxa É Eu posso te chamar Pra jogar alguma coisa depois? Claro Adoro jogar Olha, que legal Tá, hein Vamos lá Vou te levar em casa Tá É aqui pertinho A gente já vai chegando lá E, gente Esse vídeo vai ficando por aqui Não se esquece de dar seu like Se inscrever Ativar o sininho Que é muito importante E É Aquele beijinho pras meninas Um abraço pros meninos Um beijinho pros meninos Um abraço pras meninas Ai, meu Deus Eu quase entrei na água Ai, ai Desculpa, desculpa, desculpa É isso Valeu Falou E tchau 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 E tchau